Solidão, de manhã, poeira tomando assento, rajada de vento, Som de assombração, coração, sangrando, toda palavra são, A paixão, puro afã, místico clã de sereia, castelo de areia, irá de tubarão, Ilusão, o sol brilha por si, açaí, guardiã, sul de vissouro, um imã, branca é a pês da manhã, Açaí, guardiã, sul de vissouro, um imã, branca é a pês da manhã, Solidão, de manhã, poeira tomando assento, rajada de vento, Som de assombração, coração, sangrando, toda palavra são, Lá, paixão, puro afã, místico clã de sereia, castelo de areia, irá de tubarão, Ilusão, o sol brilha por si, açaí, guardiã, sul de vissouro, um imã, branca é a pês da manhã, Açaí, guardiã, sul de vissouro, um imã, branca é a pês da manhã, Açaí, guardiã, sul de vissouro, um imã, branca é a pês da manhã, Açaí, guardiã, sul de vissouro, um imã, branca é a pês da manhã,